E aí gente bonita, tudo bem com vocês? Então, hoje o vídeo eu vou testar dois produtinhos, assim, eu espero, eu espero que dê certo, né? Porque é de uma marca que eu tenho usado, assim, bastante, usei muito em 2021, assim, não me decepcionei com nada. Que marca que é essa, hein? É da Red Beauty. Então, a Selene Gomes, ó, a Selene Gomes lançou três produtinhos de maquiagem. Foram três cores novas de blush com finalização, acho que não é mate, né? Porque tem duas versões. Aí eu falei assim, ah, eu já tenho blush, que é esse aqui. Que ele tem a finalização mate e eu sou apaixonada por ele. E ela lançou esse pó, um pó solto. Lançou cinco cores e lançou esse contorno em stick, em bastão. Também cinco cores. Então, bora começar, que eu estou animada pra abrir essas caixinhas e começar a testar. Vamos começar a testar. Primeiro, eu só passei uma base, passei a base da Revlon. A minha cor é 400 Caramel. Ela é numa versão hidratante, não é mate. A versão mate é aquela que tem a tampinha preta. E fiz a minha sobrancelha com a pomadinha da Benefit. Só isso. Hidratei a minha pele com aqueles produtinhos que eu sempre uso. Deixa eu abrir pra vocês aqui, pra vocês verem como é que é a embalagem. Essa é a embalagem do lipstick. Ela vem assim. Ah, eu queria que viesse aquela bolinha. Olha, não ia ficar fofinho. Acho que só faltou só isso, olha. Com aquela bolinha. Mas tudo bem. E comprei na cor... Qual que é a minha cor? Ah, a minha cor é a Full of Life. Full of Life. Então vamos ver o que esse contorno promete. Detalhes do produto. É livre de crueldade. É uma marca vegana. Livre de parabéns. Dermatologicamente testado. A prova d'água. Não comedogênico. Detalhes. Inovador. É um produto em creme. Inovador. Bronzeador. Em forma de líquido. Que se funde com a pele. Para um calor incrível. E ensolarado. Que não desaparece. A textura leve e suave. Facilita esculpir suavemente as bochechas. E os olhos. E em todo o rosto. Ultramisturável e edificável. Esta fórmula continua suave. E continua com um acabamento natural. A fórmula não gordurosa. Resistente à água. Não endurece. Não enruga. Nem obstrui os poros. Ok. Ah. E me custou 23 dólares. Ok. Gostei da embalagem. Achei que deveria. Ao invés de ser lisinho assim. Deveria vir com. Com esse detalhezinho aqui. Que eu acho muito fofo. E eu tenho considerações a falar sobre o stick. Antes de passar no meu rosto. Porque só tem 5 cores, né? Ela só lançou 5 cores. Vou mostrar aqui para vocês. A minha cor é essa daqui, ó. Só que essa daqui é muito... Eu queria um contorno mais escuro. Só que a última é muito avermelhada. Eu fiquei um pouco assim, confusa, né? Eu não sei se esse contorno aqui vai dar certo. Mas tudo bem. Vamos lá. Eu espero que dê. Eu tive um pouco de probleminha na hora de... Se decidir na hora de... Qual que eu ia levar. Se era esse aqui ou era o outro, o último. A última cor. Então... Deixa de enrolação. Deixa de teoria. E vamos testar o produto. Olha bem... Bem facinho mesmo de passar. Super derrete. Ah, é gostosinho de ficar rabiscando a rosto. Uma textura bem avermelhada. Ah, deixa eu mostrar aqui na mão. Essa é a cor dele. Da cor Full. Full of Life. Vou passar aqui. Ela é super fácil de aplicar. Gostei. Ah, vamos ver a quantidade de produto que vem. Se vem bastante. Ok. Então, gente. O pote é desse tamanho. Olha só. Vem a metade. Cadê o... Cadê o... Preciso de mais produto. Olha só. Olha a enganação. Olha. Iuuu. Preciso de mais produto. Ah, eu não sei, mas... Se é só isso daqui de produto, entendo eu que é só isso. E essa parte aqui? Então tá, vamos... Um rosto eu vou espalhar com o pincel e o outro com a esponjinha. Ok? Vamos ver como é que vai... Como que ele vai espalhar. Super fácil de espalhar. Ele tem a mesma... Quem tem a fórmula do blush, desse blush aqui em mate, é a mesma coisa. Só que ele é bem avermelhado, né? Agora eu vou passar desse lado aqui com a esponjinha. Vou espalhar com a esponjinha. Então, gente... Eu já imaginava que isso ia acontecer. Ai, como é que eu vou explicar? Como eu falei pra vocês, eu tive dificuldade na hora de escolher a minha cor. Né? Tem essa cor aqui, que é a quarta cor, e tem a quinta. Só que a quinta cor, ela é muito avermelhada. Muito. É vermelho. Red, red, red. Super vermelho. Ia ficar demais. E essa daqui, eu imaginei que quando espalhasse, ia ficar... Sei lá. Eu não tô vendo o assombreado de contorno aqui. Eu tô vendo a minha pele um pouco avermelhada. Um pouquinho avermelhada, mas não faz diferença, entendeu? O contorno que eu passei aqui. Vou passar de novo. Você não pode... Eu acho que esse contorno aqui, você não pode movimentar muito. Você vai ter que dar só uma batidinha, mas... Se você passa com a esponjinha, ele sai. Eu só consigo enxergar que eu tô vermelha. Tá vendo? Parece que eu passei blush. Vocês estão conseguindo enxergar? Eu acho que tinha que ser uma cor um pouco mais fria. Muito quente. O que eu consigo ver é avermelhado. Ele tá vermelho. Sabe? Ah, não sei. Não gostei, não. Pronto. Não gostei. Não gostei, Selene. Eu acho que você tinha que ter esperado mais. Lançar... Tinha que ter lançado mais uma cor entre a... Essa daqui... E uma outra. Não tem cor pra mim. Se você tem... Ah, eu tô meio brava. Porque eu corri e lava com pra... Meu Deus. É difícil a gente ficar frustrada, hein? Quando você fica frustrada com alguma coisa... E... Particularmente, eu detesto jogar dinheiro fora, né? Eu não sei como é que eu vou usar esse daqui. Talvez como sombra? Sei lá. Não gostei desse contorno, não. Eu acho que ela deveria ter esperado mais. Isso aqui é... Tem cara de que lançou na correria, entendeu? Porque tinha que lançar. Porque era final de ano. E... Esse contorno aqui... Pra quem tem a minha tonalidade de pele, não funciona. Não gaste seu dinheiro. Porque, olha... Não fica legal. E se você comprar a última cor, é pior. Você vai ficar com a cara vermelha. Vai parecer que você passou batom. E não contorno, né? Eu não gostei dele. Ok. A vida é assim. Agora vamos pro próximo. Então, a Selene também lançou esse pó. É um pó... É um pó... Deixa eu tirar pra vocês verem. A embalagem dele é assim. Achei super fofa. A cor que eu tô usando é a médio-dark. Vem escrito aqui a cor. Médio-dark. E vamos ver o que que eles prometem para a gente. Livre de crueldade. Vegano. Livre de parabéns. Dermatologicamente testado. Um pó de fixação sedosa. E que faz tudo para suavizar, desfocar e controlar o brilho. Para um acabamento suave, natural e conforto para o dia todo. Ok. Ok, ok, ok. Deixa eu abrir. Ok. Tirei a tampinha. E ele vem assim. E o interessante dele... Aqui você tem o controle total do produto. Quando você tira o produto. Só você puxar para baixo. E aqui vai sair o produto. Então você controla, né? Quando você for viajar. Ou você deixa cair. Eu sou uma pessoa totalmente desastrada, né? Deixo muitas coisas caindo no chão. Então quando cai, ó. Não tem aquele perigo de sair produto. Aí quando você abre a tampinha aqui... Sabe o que que acontece? Aquela explosão. Suja a roupa. E ele é ótimo para carregar. Quando você for viajar. Gostei, gostei. Gostei, gostei. Vou tirar o... O plásticozinho daqui. Ai, meu Deus. Yes. Tirei o plástico. Aqui vem. Aí você põe na tampinha a quantidade exata. Então evita de exagero, ó. Você pega. Joga aqui. Ó. É o suficiente. E passa no rosto. Sem sujeira. E depois fecha de novo. Amei isso. Amei. Vou mostrar aqui para vocês a cor. Então a cor dele é assim. Meio amarelado. Ele é bem cedosinho. Parece ser bem fino. Ó. Vamos experimentar. Primeiro eu vou passar com... Meu... Minha brush. Yeah. Com a brush. Porque brush em inglês é... Isso aqui. Esqueci em português, gente. Meu pincel. Lembrei. Amei. Super inteligente. Selene, parabéns. Selena. 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 Selena Gomes. Web Beauty, parabéns. Esqueci em português. Gente, o pó. Olha o sorrisinho da felicidade. Olha, você passa ele e ele não acumula. Até esqueci de passar o corretivo, mas tá bom. Não tem problema. Gente, olha isso. Você passa e o produto não acumula. Bem que as meninas daqui estavam falando assim... Muito bem desse pó. Ele é muito fino, gente. Muito fino. Felicidade. Pelo menos eu não joguei meu dinheiro todo fora. Gente, esse pó é muito fininho. Eu vou passar com uma esponjinha. Passar ele com a esponjinha desse lado aqui. Ele é muito fininho. Apaixonada. Apaixonada por esse pó. Tá vendo que eu não tô esfregando. Eu tô apertando com a esponjinha. Pressionando, dando batidinha. E ele não acumula. Gente, não acumula nada. É tipo assim, um pó invisível. Gente. Acho. Eu acho que ele é mais fino do que o da Laurinha. E ele não deixa... Ele tem umas partículas de brilho. Não sei se vocês estão conseguindo ver. No que ela investiu de tecnologia. Assim. No que ela pensou. Nesse pó. Ela esqueceu do contorno. Olha a minha pele como é que ficou. Linda. Radiante. Apaixonada por esse pó, gente. Apaixonada. Olha isso. Aí você guarda. Guarda. Já lacrei aqui. Guarda. Gente. Apaixonada. Agora eu vou finalizar rapidinho a minha pele aqui com alguns produtinhos da marca que eu tenho. Eu vou usar essa palhetinha de sombra dela que eu amo, 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 amo. Assim, sou apaixonada. É uma palheta que você não precisa usar a primer. Eu vou usar só uma corzinha só hoje. Eu vou usar essa cor aqui, a Salmão, com essa aqui. É uma maquiagem bem básica. Eu vou usar o meu lápis da KVD. Vou usar o meu corretivo da Almay. Rapidinho. Vou usar a minha máscara de cílios. Eu também amo da Red Beauty. Ela é uma máscara de volume. Que foi feita pra ser adaptável a qualquer tipo de cílios, né? Olha que linda. Agora eu vou usar o meu blush líquido favorito da cor Love. Eu vou usar esses meninos de batonzinhos aqui. Eu vou misturar hoje. Vou usar esse daqui, que é o Fireless. E esse daqui, o Aspire. Vou misturar os dois. Ah, um feedback desse batom aqui. Ele é fácil de passar. Ele é um batom bem cremoso. Ele é bonito. Confortável. Porém, ele não dura na boca, tá? Acho que no máximo mais de duas horas. Então... Voltei. Maquiagem pronta. Maquiagem bem básica. Maquiagem do dia a dia. Eu vou sair daqui a pouco. É, considerações finais sobre os dois produtos que eu testei hoje. Então... O contorno eu fiquei um pouco brava, assim. Porque ele é muito avermelhado. Ele some na pele. E o que fica é o vermelho. Parece que eu passei um blush. Eu acho que ele tinha que ser uma cor mais fria. E a marca não tem uma cor pra mim. Pro meu tom de pele. Então quem tem um tom de pele igual ao meu... Eu não indicaria comprar esse produto. Agora, quem tem um tom já pra Joyce... Eu não sei se ia ficar bom no tom da Joyce. Muito avermelhado a última cor. Eu não sei. Eu acho que foi... Foi aquele lançamento que a marca fez correndo. Entendeu? Ah, porque tem que lançar alguma coisa. E não foi bem pensado, né? Assim... A gente precisa de mais tonalidade. Não é só jogar vermelho na fórmula. Que vai ficar bom. Não gostei. Vou tentar usar. Porque meu dinheiro não é capim, né? Vou misturar com outras bases. Assim, quando eu comprar base muito clara. Então eu já sei como é que eu vou usar. Vou tacar um vermelho nesse. Na base. Misturar. Que eu acho que vai ficar bom. Esse é o ponto. Agora... Só amor, gente. Chega de ficar brava. Agora o sorrisinho. Amor, 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 amor. Amei. Amei testar esse... Esse pó. Ele é muito fino. Eu acho que ele é mais fino do que o pó da Laura Messier. Que eu amo. Ele é muito fino. Quando você coloca... Você coloca ele na pele. Ele não fica com aquela... Não resseca a sua pele. Ele deixa um glow. Eu não passei iluminador. Tá? Minha pele tá com esse glow. Eu acho que é devido ao pó. Porque ele tem umas partículas muito finas. Muito fininhas de brilho. Então isso ajuda a não deixar a pele com aquele aspecto ressecado. Que às vezes a gente passa o pó e deixa. Gente, meus poros. A minha pele tá maravilhosa. Eu, assim, super indico. Então se for comprar, investe no pó. Não investe no contorno. Assim, se você for da minha cor, não investe no contorno. Porque eu acho que as outras cores são boas, né? E a marca da Selena Gomez é uma marca mais clean, né? Não é aquela marca pra pessoas que gostam de rebucão, né? Aquela maquiagem muito pesada. Por isso que eu ainda não comprei a base dela. Porque a base dela é muito hidratante. É pra esse público que não gosta de quase nada na pele, né? Eu já sou daquele time do rebucão, né? Então, assim, eu ainda não quis comprar a base por causa disso. Mas quem sabe um dia eu mude. De opinião. Então, essas foram as minhas considerações finais. Testando os produtinhos da Red Beauty. Novos produtinhos. Eu só não comprei os blushes porque as três novas cores do blush. Porque eu já tenho blush, né? Vamos ser conscientes. Pra que eu vou precisar de outra cor de blush, né? Aí eu falei, não. Blush eu já tenho. Eu tô satisfeita. Tô super feliz com o meu blush. Assim, quando acabar eu vou chorar horrores. Mas, assim, esses foram os lançamentos que eu testei. Esse aqui, pra mim, não funcionou. E o pó, assim, tô apaixonada. Vai entrar ali pra minha coleção de pós favorito. Ai, gente. Amei. Amei. Então, gente bonita. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Indica pras amigas que gostam de comprar maquiagem portadas, né? Porque, às vezes, a gente precisa de informação. E eu já tenho essa informação aqui pra dar pra vocês. O que vale e o que não vale a pena. Deixa seu like. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Gruda em mim, gente. Gruda porque esse ano de 2022 eu quero trazer bastante novidades. Então, gruda em mim. Se inscreve e ative o sininho. E vamos nos ver no próximo vídeo, galera. Beijo. Tchau, tchau.